Celebrando 41 anos, foi dada a largada para o maior São João do mundo aqui no Parque do Povo. E este ano teve uma ampliação e agora tem mais de 31 mil metros quadrados para receber uma população de mais de 100 mil pessoas. E aí, partiu PP? A noite começou com saber Maia, que se emociona com a recepção do público. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam no meu camarim e dizem Ah, eu cresci vendo você, eu cresci assistindo você. Cara, isso me deixa tão feliz, tão orgulhosa. Quando eu escuto isso, eu tenho certeza que está valendo a pena. Porque nem todos os dias são fáceis, mas vale a pena. Em seguida, também subiram ao palco os cearenses Santana e Alcimar Monteiro. Além do paraibano, Flávio José. A edição deste ano contou com a ampliação do Parque do Povo e o novo layout que está agradando os forrozeiros. Eu estou ansiosa para os shows, que eu sou fã de carteirinha. Se eu não vim aos 32 dias, não sou eu, entendeu? Os estandes estão maravilhosos, o Parque do Povo está lindo, o assunto de novo está lindo. É o São João de Campina Grande. Quem não nasceu aqui, sentiu muito. Vamos perder o maior São João do mundo. O São João de Campina Grande também abre portas para o comércio local e movimenta a economia. Esse é o nosso principal momento de geração de emprego. O São João é um marcador de sucesso da economia da cidade. O maior São João do mundo também é história. E por aqui, muitas delas são passadas de pai para filho. Meu pai sempre trabalhou e eu dou continuidade agora a ele. Ele já se aposentou e eu continuo fazendo as delícias da maçã do amor, do cano. E para quem acha que o Parque do Povo é só palco principal, está muito enganado. As ilhas e a pirâmide também estavam repletas de muita música raiz. A segurança também foi um ponto forte da noite, com um esquema especial montado para garantir a tranquilidade de todos os presentes. Temos drones com reconhecimento facial, temos o controle de monitoramento do centro de comando e controle. E estamos com a estrutura com vários policiais, civis, militares, bombeiros, polícia científica. Então estamos com uma estrutura bastante grande para dar segurança para todos os foliões que vierem brincar. E em caso de algum incidente, nós estamos aqui para dar o suporte necessário. E a área da saúde também não fica de fora, está preparada para qualquer intercorrência. A gente está com 16 leitos aqui no posto de saúde. A gente está oferecendo, a gente tem toda uma equipe de enfermagem, fisioterapeuta, médicos. Temos dois médicos, tem duas ambulâncias de coração paraibanos aqui também. A gente tem um eletro, tem distribuidor e respirador. Se houver necessidade aqui de um paciente infartar com algum problema, que ele venha até aqui num posto de saúde no Parque do Povo, do maior São João do Mundo. Ainda tem mais 32 dias de festa e muito arrasta-pé. Afinal, este é o maior São João do Mundo. O que é o maior São João do Mundo?